O roubo foi em um posto de combustíveis na Avenida Brasil, região central da cidade. Nas imagens, é possível ver um homem de blusa azul com capuz na cabeça e usando uma máscara de cor escura, caminhando pela calçada sentido ao comércio. Ele entra pela porta do estabelecimento e anuncia o assalto. A funcionária que atende o caixa se assusta. O ladrão coloca a mão embaixo da blusa e diz estar armado. Ela abre a gaveta e retira aproximadamente R$ 500 e entrega para o marginal, que após pegar o dinheiro, foge correndo do local. A funcionária do posto de combustível, da conveniência do posto, estava trabalhando quando chegou um indivíduo fazendo menção de estar armado e deu voz de assalto. Logo em seguida, ela entregou para ele a quantia de dinheiro que possuía no caixa e ele se evadiu do local. Imediatamente, ela acionou a polícia militar, porém, até o momento, o indivíduo não foi localizado. O suspeito ainda não foi identificado. As imagens das câmeras de segurança poderão ajudar a polícia a chegar até ele. As vítimas não souberam informar se havia um veículo dando cobertura na região. O assaltante pode estar envolvido em outros crimes na cidade, já que a maneira de agir são parecidos a outros roubos ocorridos. Qualquer informação pode ser repassada através do telefone 190. Existe a possibilidade. As equipes receberam as imagens de câmara de segurança do posto. Foi repassada a polícia judiciária essa situação para investigação. E qualquer informação que a gente receba a respeito dessa situação ajuda a encontrar e a identificar quem é esse autor. 190 é o número que a população pode fazer. Isso mesmo. Pode ligar para o 190 ou passar as informações diretamente para a Polícia Civil.